Eu tô me dando é frio aqui, é um pouco doido. Podemos. Obrigada, eu tomei banho de tarde. Mentira, minha gente. Poxa, eu tô doente, eu tô com o meu corpo. Tá? É pra cegar mesmo. Não cega não, minha filha. Meu Deus, gente, deixa de manhã que ela tá sem lavar. De tarde, de tarde, vai esperar um ano ou já tá? Ele já fez tanta coisa, minha gente. Já. Ainda faz. É demais, eu não lavo, eu fico com a minha baleada. Correu. Pois, gente, eu tô todo limpinho, eu me lavei, tô cheirosinho. Mas já passou o dia todo isso sem lavar, eu lavo agora. Mas já veio, o que importa é ela que tá lavada. Ah, eu também lavei, porque eu tô sujando, eu só não tô limpa, mas suja também, eu não tô. Não tem quem faça, eu lavava, eu corria, eu lavo a carreira, tô grana pro banheiro. Pô, eles iam lavar, eles iam querer. Mas eu lavava assim mesmo, por eles eu lavava, lavava linda. Ele ia dizer, lavou por quê? Não, porque qualquer coisa eu já estou aqui disponível. Com ele linda. Tô todo esperando, gente. Com o garoto da minha cara. Ia. Ia. Olha. Gente, eu tô... Não é. O que? O da Nanita no FED. Não, no FED não. Agora bota o da mulher. Tudo dela. Eu acho que o da Marina no Rio Barbosa no FED também. Carina, eu tenho certeza que essa mulher não sei o que é que ela usa não. Pega o rio e o importado. Eu achei tudo, Rob, cheiroso mesmo, sabia? Agora vai cheirar o nosso. Não, não cheiro não, eu tenho certeza que os dias lá são. Agora vai cheirar o desse aqui. Oxi, tá cheiroso também, meu filho, tá? Agora o meu tá cheiroso, quer ver? Peraí, viu o poder? Olha. Olha o poder cheiro. Pagode da ofensa. A minha mãe é muito linda. Fique quieto, só da minha causa. Vou começar, viu? Eu não tô nem boa. Eu não tô nem boa. Tô cansada da correria aqui, da arrumação. Você não venha, não. A minha mãe é muito linda. Ela gosta de quiabo. Ela só tem o problema que não lava o rabo. A minha mãe... Eu não vou lavar, hoje eu já não vou lavar, não. Tem que me faça. Já disse, não tem que me faça. A minha mãe é muito linda. Eu amo essa mulher. Ela só tem o defeito que o boi dela tem. Ricardo, sai daqui, vai, sai. Sai, 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 sai. Sai da minha cama, do meu quarto. Sai daqui, desapareça. A minha mãe é uma flor. É o meu amorzão. Hoje de manhã, quando eu entrei no banheiro dela, tem rádio. Toma aqui, mentiroso. Sai, Ricardo, sai. Sai, toma. Deixa eu cantar, peraí. A minha mãe é um amor. Ela é um amorzão. Sai, Ricardo. Sai, Ricardo. Toma dentro, sai. Peraí. Ela é um amorzão. Quando eu fui fazer xixi, tem a dor. Gente, eu gravei bem pouco hoje. Amanhã, nem sei se eu vou gravar com o teu tipo, sei lá, minha bruxo-choa. Meia, não sei. Também assim, com o teu também, gente. Porque, tipo assim, eu acho que eu já gravei o que eu tinha que gravar. Já devoadora da minha avó. Pelo amor do Deus, eu tô brincando, viu? Eu falo direito que a minha mãe tem a manta e não tem mais o que eu. Tá cheio de carocinho o sovaco dela, minha gente. Ah, eu acho que é a... O barbeador, você pia, gente. O meu não fica de jeito nenhum, é. O meu tá um. Vocês não sabem, não, o que passar pra esse computador ser agitado. É, como é o meu nome? O meu tá um, é. Tem porém, né? Tem porém, minha gente. Eu tô com fachinho, mas não disse que eu comia todinho. Todinho. Eu não parava, não, viu? Pra descansar. Só descansava quando eu não tivesse mais nada. Aqui é assim, mas se chega a qualquer doce, acaba no mesmo dia. E aí, eu tô com fachinho.